Já tá gravando? Vou começar com o seu fim do caminho. Oi, oi pessoal! Hoje eu tô na casa da Tami, no canal Literatami. Não deixei você se apresentar. Sou eu, sou a Tami Literatami. É, ela. E eu sou a Luana, da Abstração Coletiva. Quem reclama quando não me apresenta, me apresentei. E nós hoje vamos gravar um top 5 de amizades da literatura. A gente tá fazendo esse top 5 pra comemorar o Dia do Amigo. Veja que sensacional. É muita originalidade. O Dia do Amigo é no dia 20 de julho. Então, pra você que é meu amigo e tá assistindo, um feliz Dia do Amigo. Pra quem não é também. Pra quem não é também, seja meu amigo. Eu sou legal. Estorna meu amigo. Nossa, que carência, né? Na verdade, na verdade, gente, é um top 10. São 10 livros. 5 estão aqui no meu canal. São as minhas escolhas. E tem 5 escolhas no canal da Tami. Então, termina de assistir esse vídeo e vai assistir o vídeo no canal da Tami, que também tá muito legal. Antes de assistir esse, vai assistir meu. Bom, começa então. Começa. Número 5. Em 5º lugar, um dos meus livros favoritos de todos os tempos, que é O Oceano no Final do Caminho. No Fim do Caminho. Eu gostando do livro, que eu não sei nem o título. Volta, volta, volta. Número 5. Empolgação. Vamos lá. Em 5º lugar, eu escolhi O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. É um dos meus livros favoritos. Eu já citei ele aqui no canal várias vezes. E a história fala sobre um narrador, uma criança, que tem uma melhor amiga, a Letty. Então, a história vai girar em torno do relacionamento dos dois. A Letty, ela apresenta pra essa criança, pro narrador, um mundo de fantasia. Um mundo muito próprio das crianças. Mas, como todo bom livro do Neil Gaiman, esse mundo é real. Então, nesse mundo aqui, você tem monstros. E eu, ultimamente, tenho gostado muito de livros que tem como protagonistas crianças. Livros que os protagonistas são crianças, mas não são necessariamente livros voltados pro público infantil. Eu acho que as crianças são personagens muito bons. Eles são muito espontâneos. E eles estão nessa fase ainda de descoberta, de reflexão. E aquela pureza, né? A pureza, mas a crítica também. Eu acho que os adultos, eles meio que já se conformaram com o mundo. E as crianças, elas ainda questionam. Elas ainda... Eu acho legal que mostra essa parte do que tá passando pra fase do crescimento e tudo mais. Eu gosto dos livros infantis, não. Dos livros que trazem protagonistas infantis por conta disso. Porque trabalha com essa questão do amadurecimento. Eu acho interessante. Bom, número 2... Você começou com 1? Você começou com 5? Comecei com... Comecei com 5? Desculpa, só de humanas. Então, agora é o 4. Ok, então. O livro número 4 é o Tom Sawyer, do Mark Twain. Esse livro também traz protagonistas infantis. Também mostra essa questão da inocência que vai se perdendo um pouquinho. Mas é um livro muito, muito bom. Porque tem crítica social nele também. Enfim, contar um pouquinho da história. O Tom Sawyer é um menino que mora com a tia dele. A tia Polly. E ele tem que passar por várias situações que os adultos obrigam as crianças a passar. Mas ele é bem pestinho, assim. Então, ele gosta de ficar atrás de descobertas. E tá sempre ali meio que fuchiqueiro mesmo. E ele acaba se metendo em uma situação meio difícil pra uma criança. Pra qualquer um seria difícil. Mas pra uma criança acho que seria mais difícil ainda. e ele conta com o Huckleberry Finn pra participar dessa aventura. Então, os dois se ajudam. Eles são amigos durante uma situação difícil. E é fantástico. Esse livro, eu gostei muito de tê-lo lido. E eu recomendo esse livro. Número 3 Eu escolhi On The Road outro livro que eu também gosto muito. E eu fiquei super em dúvida sobre se eu escolhi ou não esse livro. porque é uma amizade um pouquinho questionável entre os dois protagonistas. O Jim e o Sol. Mas eu acho que os dois são determinantes na construção da personalidade um do outro. Eu acho que eles se complementam. E, bom, passar por alguns percalços faz parte da amizade também. não é? Esse é um... Eu acho que você não afunda. Que merda! Você tá fazendo uma noção aí! É incrível como eu tô com a língua preta. Sexta-feira, Kevin. Tô cansada. Já falou o dia a semana toda. Agora fica sem falar nada. Só do livro. Mas, pra mim, é uma amizade muito marcante. A história gira em torno desses dois personagens. De como que eles se relacionam. Do que o Jim mostra pro Sol em relação à sua visão de mundo. Como ele consegue transformar o mundo do Sol. Número 2. Pra essa posição, a gente colocou Don Quixote, do Miguel Cervantes. Acho que todo mundo sabe pelo menos por cima do que se trata Don Quixote. Don Quixote é aquele cara meio doido que luta contra moinhos de vento. E, pra essas loucuras dele, ele conta com o Sancho Panza. O fiel escudeiro. O fiel escudeiro. Eu acho que eu gosto mais do Sancho do que do Don Quixote, sabia? Porque, gente, acho que ele é mais doido do que o próprio Don Quixote. Porque, pra entrar nessa fria, ele precisa ser maluco. Você precisa ser mais maluco pra seguir um maluco do que... Exatamente. Pra embatear na própria loucura. E, assim, a visão de mundo que esse livro traz é super interessante. As amizades também existem nas loucuras. E, se a gente for exemplificar isso, não existe um livro melhor do que Don Quixote. Porque, sério, gente, o cara é muito maluco. E ele não tá sozinho. Isso que é o mais sensacional. Em primeiro lugar, a minha amizade favorita de todos os livros que eu já li. De um dos meus livros favoritos também. Eu acho que eu nunca citei ele aqui no canal. não sei porquê. Mas eu adoro. E eu tô falando do Senhor dos Anéis. Essa minha edição aqui é muito velhinha. E eu li ele numa tacada só. Assim, eu parei de comer, de dormir, eu faltei em escola vários dias. porque eu realmente não conseguia parar de ler. Foi o primeiro livro de fantasia que eu li. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu li ele um pouquinho antes de ver o filme. O meu personagem favorito do Senhor dos Anéis é o Sam. Não conheço. Geralmente... Como? Como que alguém no mundo não conhece o Senhor dos Anéis? Eu acho que essa é a minha maior vergonha literária. Um livro que todo mundo leu, pelo menos um, e eu nunca li. É, tipo, O Hobbit ou qualquer coisa do Tolkien. Eu não conheço. Simplesmente eu não sei os nomes dos personagens. Eu não sei nada. Desculpe. Então, eu vou te contar então, pra você saber. Tá. Você tem um protagonista que é o Frodo. É, já ouviu esse nome. Não estou tão alienada. Frodo, olhinhos azuis e tal, bonitinho. E ele tem um melhor amigo que é o Sam. Na verdade, o Sam no filme ele é mais amigo. No livro ele começa como um serviçal. Ele é um jardineiro do lugar onde o Frodo vive, né? e a amizade dele vai se desenvolvendo com o tempo. O Sam é o meu personagem favorito do Senhor dos Anéis. Pra mim, ele é o que tem o melhor desenvolvimento, o melhor crescimento na história. E eu acho que todos os personagens do Senhor dos Anéis eles têm uma motivação nobre pra lutar contra as forças do Val, né? um faz isso por obrigação, né? No caso do Frodo outro por coragem enfim, todo mundo tem um motivo muito grandioso. E o Sam ele tem um motivo mais singelo que ele faz simplesmente por amizade. Ele não tinha nenhuma razão pra fazer tudo que ele faz ele faz simplesmente pra acompanhar o Frodo. Ele é um personagem tão delicado tão simplório e ele cresce com a narrativa ele se torna mais forte. É a amizade mais linda do mundo e eu fico muito emocionada. Ah, me chora. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas escolhas nossos livros sobre amizades. Não deixem de assistir o vídeo no canal da Tami. E eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Espero aparecer mais vezes por aqui. Se você ainda não assistiu já tem um top 5 anterior do mês passado que foi o top 5 livros de amor que falam sobre amor. Então assistam também pra ver se vocês têm alguma sugestão de temas ou de outros livros que poderiam se encaixar nessa categoria. Digam se vocês estão gostando dessas listas temáticas. Sugiram temas também pra gente. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Foi de natural, né? Ah, sim. Tchau. 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 Tchau.